Seu Sangue Sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte Sua vida As trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno Devedor O céu se rasgou Sua luz em mim brilhou Sua glória me cobriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo É vivo o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo É vivo o caminho Seu Sangue Sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte Sua vida As trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno Devedor Devedor O céu se rasgou Sua luz em mim brilhou Sua glória me cobriu Sua luz em mim brilhou Mais que vencedor eu sou 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 Eu quero ir pra lá Pelo novo, em vivo o caminhão Eu sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu vivo o caminhão Eu sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu vivo o caminhão Aleluia Se você crê que ele está aqui Libera o prato de louvor Eu vivo 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 o prato de louvor Obrigado.